www.testes.com.br Para quem não sabe o que é um diretório, seria o local onde está instalado o seu site, seriam as pastas que estão guardando os arquivos do seu site. Por exemplo, aqui no gerenciador de arquivos desse domínio, nós temos aqui o diretório blog, o diretório cgi-bin, o diretório wp. São três diretórios. Inclusive aqui a pasta public underscore HTML, que também é um diretório. No nosso exemplo, nós vamos proteger aqui o diretório wp. Então, no cpanel, vamos clicar em proteção de diretórios, go, e vamos selecionar a pasta ou o diretório que você quer proteger. Então, wp. Diretório protegido por senha, vamos deixar marcado, vamos conferir aqui se está correto o nome. Vamos clicar em proteger o diretório. Ok, voltar. E vamos atualizar. Olha só, o servidor e testes.com.br requer o nome de usuário e senha. Então, não temos um nome de usuário e senha, não vai funcionar. Se o usuário cancelar, olha só, precisa de uma autorização. Então, vamos criar aí um usuário e senha. Na opção criar usuário, vamos marcar aqui usuário rique. Vamos colocar uma senha, repetir a senha e adicionar o usuário. O usuário foi adicionado, vamos clicar em voltar e vamos estar testando aqui. Olha só, está funcionando bem legal aí. Vamos testar em outro navegador aqui para ver se está funcionando também. Está funcionando normal, não é? Vamos atualizar. Olha só, usuário e senha. Então, vamos colocá-lo. Ok. Pronto, está funcionando. Isso aqui é muito interessante para quem está construindo um site, né? Se você não quer que ninguém veja o que você está fazendo aí, é só você proteger um diretório com usuário e senha, que só você vai ter o conhecimento e só você vai poder acessar. Um aviso para quem está assistindo a essa videoaula aqui e não conhecia essa opção do Cpanel. Por favor, não confundam isso aqui com cadastro e login utilizando banco de dados, tá? Isso aqui é uma proteção a nível de servidor, tá? Não tem nenhuma relação com banco de dados e muito menos com cadastro. Viu como foi fácil proteger um diretório com usuário e senha utilizando o Cpanel? Quer um plano de hospedagem para o seu site com o Cpanel em português? É muito fácil. Acesse agora o site hospedagem.iconectado.com.br e conheça os planos da plataforma Linux. Com certeza você vai encontrar um plano adequado para o seu site. Quem assiste as videoaulas do I Conectado Web pode se inscrever no nosso canal no YouTube e também assinar o nosso feed RSS. Você vai receber um e-mail aí sempre que a gente postar um artigo ou uma videoaula. No próximo vídeo nós vamos continuar com o curso de Cpanel. Até lá! Tchau! 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 Tchau!